The New Art of Memory, do grego von Feinagler, é um autor alemão, do século XIX, traduzido para o inglês. Esse é o facsímile de uma obra de 1813, pelo menos traduzida para o inglês em 1813. Aqui a folha de rosto. Isso aqui foi um PDF que eu peguei pronto na página do Google Books, que disponibiliza uma série de obras que já estão em domínio público. Aqui o índice da obra. É isso.